DJ Bagueira, na mente e no coração da massa regueira. Eu estava, foi quando seu olhar no meu se encontrou, soube que me amava, entendi, soube que buscava mais em mim, que muito tempo me esperou, então cheguei. Soube que me amava, entendi, eu já não podia resistir, e com um beijo e com um amor, te entreguei meu coração, me apaixonei. E quando longe eu estava, percebi, que o teu carinho e teu amor, eram pra mim. Como um futuro, ouvi tua voz no meu silêncio, me chamando cada dia mais pra ti. Soube que me amava, entendi, soube que buscava mais de mim, e com um beijo e com um amor, te entreguei meu coração. Soube que me amava, entendi, soube que buscava mais em mim, que muito tempo me esperou, então cheguei. Soube que buscava mais de mim, soube que buscava mais em mim, que muito tempo me esperou, então cheguei. E com um beijo e com um amor, te entreguei meu coração.